Como é que a Fiergs enxerga a atração de eventos de TI para o estado do Rio Grande do Sul? De uma maneira muito estratégica. A Fiergs e o centro de eventos e um pool de entidades de TI aqui do estado se uniram para trazer a BITS para Porto Alegre, a versão latino-americana da SEBIT, isso desde 2006, 2007, para viabilizar isso em 2011. Foram anos de namoro com os alemães da Deutsche Messie, toda uma articulação da comunidade de TI do estado, com o envolvimento da Federação das Indústrias, e nós temos um interesse muito estratégico em trazer grandes eventos e grandes plataformas para o centro de eventos da Fiergs, primeiro pela qualidade das nossas instalações, muito pela questão de fomentar o desenvolvimento da indústria local, de trazer novas tecnologias, atualizações, e a BITS é uma plataforma perfeita para isso. O oriundo do maior evento de TI do mundo, houve o interesse estratégico de vários outros polos em levar o evento para lá, e a Fiergs se engajou de uma forma muito ativa para trazer o evento para cá, porque ele é de grande interesse da comunidade empresarial do estado. O Rio Grande do Sul hoje se consolida muito fortemente na questão de ter polos tecnológicos firmemente instalados aqui, Tecnopuc, Tecnocinos, o Trinopolo na Serra Gaúcha, enfim. Então a Fiergs percebeu essa oportunidade e se engajou na causa junto com demais associações e entidades de TI. E hoje estamos muito felizes de estarmos colhendo esses frutos de estar realizando a segunda edição da BITS em Porto Alegre e um evento que está confirmado aqui conosco em caráter anual, até, se Deus quiser, cada vez crescendo mais e numa sequência de crescimento e inovação. Qual é o papel? Quer dizer, hoje o Centro de Exposição da Fiergs, ele está preparado? Quer dizer, vocês estão preparando aqui o centro para outros mega-eventos da área de TI? Vocês querem atrair esses eventos de telecom, de TI para cá? Olha, na verdade, o foco principal, eu diria que é consolidar a BITS na nossa estrutura e aqui no Rio Grande do Sul. Você conhece, você vê o nosso pavilhão, a gente tem condições de continuar expandindo esse evento que a estrutura, ela comporta. Então, assim, já sediamos aqui o Fórum de Software Livre, já sediamos alguns outros eventos de TI, então a gente não diria que não há o interesse, claro que há, mas o interesse primordial nesse momento, pela parte da Fiergs, até por estarmos envolvidos nesse projeto, é consolidar a BITS. A gente que vive esse mercado de feiras e eventos, se percebe claramente que os primeiros dois anos, três anos, é o período de maturação do evento. E a gente entende que foram feitas duas edições do evento, duas edições bastante interessantes, um evento que já nasceu internacional, desde a sua primeira edição ele tem participantes de peso de outros países, mas a gente sabe também que tem muito espaço para crescimento. Então a gente aposta muito na consolidação da BITS a partir da sua terceira edição, que vai ser no ano que vem, e a partir daí estamos abertos a todas as outras possibilidades que possam surgir no mercado de TI para cá. O que a gente prima é pela excelência no atendimento e pela qualidade das nossas instalações. E termos uma estrutura dessa dentro de uma federação de indústrias é muito atrativo do ponto de vista que, bom, tem a estrutura física, tem o espaço e tem toda a possibilidade de articulação que uma federação de indústrias oferece através dos seus sindicatos, da sua diretoria, dos seus empresários. Então com certeza o ambiente é amplamente favorável a todo e qualquer mega evento, grande evento, e não só na área de TI, na área empresarial, na área de feiras e eventos como um todo.